É isso aí, galera. Mais uma vez, bem-vindos ao podcast Dash Dinheiro Digital. Eu sou o Rodrigo Digital e hoje vamos conversar de novo com o Diego, ele que é o trader da Global Money Trading. Tudo bem, Diego? Tudo bem, Rodrigo? Tudo bem, pessoal? Vamos falar hoje sobre exchanges. Legal. Olha, no último programa você comentou, falou uma frase bem interessante que eu gostei, dizendo, exchange não é carteira. O que as pessoas têm que tomar cuidado em relação a isso? É, o que você tem que ter consciência sempre, sempre manter em mente, é que quando você coloca o seu dinheiro no exchange, e considerando que as criptomoedas em geral, não só o Bitcoin, que é o mais popular, mas as altcoins, inclusive, nenhuma é regulada, nenhuma tem nenhum tipo de seguro. A lógica disso é que você seja o seu banco. Você não está colocando a responsabilidade da custódia do dinheiro em alguém. Teoricamente, se você segura seus bitcoins, você tem a sua carteira, a responsabilidade é toda sua. Quando você move esse dinheiro, esses valores, para qualquer exchange, você está efetivamente colocando todo o seu dinheiro lá sem nenhuma garantia. Ninguém vai te ajudar, ninguém vai te proteger, não tem governo, não tem nenhuma empresa, não existe nada que você possa fazer. Caso, e muita gente fala sobre hack, muita gente fala sobre problema, falha técnica, pode acontecer de simplesmente um dia a exchange, o dono da exchange, seja lá quem for, decidir roubar o dinheiro aqui na minha conta e vou assumir com esse dinheiro. Isso é possível. Claro que em uma exchange grande, isso é pouco provável, né? Eles ganham muito dinheiro com as transações e tudo mais. Mas é isso, o seu dinheiro está lá e você não tem nenhuma forma de recuperar ele se acontecer qualquer problema. Então, não é um lugar para você deixar a sua poupança, não é um lugar para você deixar o seu hold. Se você é holder, faz uma carteira, usa a exchange para trocar aí o que você precisar, fazer seus trades se você é trader e na hora de guardar, guarda numa carteira própria, faz backup da seed, faz backup da chave privada, porque não tem volta. O mundo da criptomoeda é um mundo que te traz muita responsabilidade. Não tem ninguém que possa te ajudar em qualquer problema que você tenha. Ou perdeu a chave, perdeu o computador, estraga o celular, estraga. Sempre se lembre disso. Gente que tem aí a Mycelium, é uma ótima carteira, mas ela está no seu celular. Seu celular pode ser roubado, pode cair na privada, cair na água. Então, faça a backup e guarde sempre com você os seus valores relevantes. Só deixa na exchange o que você vai usar para trade. O resto, guarda numa carteira. É, um dos casos, o mais famoso, que é da MTGOX do Japão, que foi hackeada, né? E eu lembro, na época, eu estava lendo um artigo dizendo que um computador, um Raspberry Pi, de 15 dólares, poderia ter resolvido o problema da exchange não ser hackeada. Mas teve a outra também que você comentou agora há pouco, também que foi confiscada pelo governo americano e quem tinha dinheiro lá perdeu. Sim, exatamente. A gente tem várias grandes, que as pessoas consideram muito seguras. A Bitfinex, a Apolloniex, há muito tempo até foi hackeada, perdeu uma quantidade, devolveu 100% dos fundos, mas foi hackeada. Então, assim, acontece. Além do potencial mau caratismo mesmo, tem casos em que legitimamente aconteceu um erro. O caso da Bitfinex foi bem icônico, porque além do volume ter sido muito grande, era uma exchange que usava os serviços de uma empresa chamada BitGo, que, teoricamente, protege isso, né? Eles usam carteira multiassinada e eles protegeriam, no caso de um problema desses, que os saques não acontecessem. Porque todos os saques de lá têm que ser autorizados por duas entidades separadas. E aí dá pra ver que, assim, o mundo tem falhas, independente de quanto você se preocupe com a segurança e tudo mais, acontece e é sempre bom você tentar se prevenir pra quando acontecer, porque vai acontecer, você não esteja no bolo, né? Então, não deixe lá dinheiro que você não pode perder, dinheiro que você guarda pro seu futuro. E, principalmente, se você não é trader, claro, se você faz trading, não tem opção. Você tem que deixar numa exchange pra poder fazer as trocas. Se você não é trader, não deixe numa exchange, deixe sempre numa carteira pra não tá lá quando acontecer um problema, porque algum dia vai acontecer e alguém, infelizmente, vai estar nesse rolo aí, vai ser vítima do problema. É interessante também que, essa semana mesmo, teve um Twitter da Poloniex dizendo que tinha um site chamado Polonex, sem o I, exatamente igual aonde as pessoas, pelo Google, acessavam, buscando Poloniex, e o primeiro link, que era o link pago, era desse site clonado. Qual que é o jeito que a pessoa pode evitar também esses sites clonados que são exatamente iguais? É, o que você tem que sempre fazer, a mesma recomendação que se faz pra sistema bancário e tudo mais, é tentar sempre manter computador atualizado, antivírus, se você tiver, também sempre atualizado. Conferir o cadeadozinho ali em cima, que muita gente não leva muito a sério, mas te dá uma segurança razoável, sim, olhar sempre se tá verdinho, antes de colocar suas credenciais lá. O seu tool factor, conferir isso. Se tiver algum outro tipo de segurança, alguns têm segurança, por exemplo, se você acessa de um novo navegador, ele te alerta por e-mail, e só autoriza quando você clica num link. Isso também é bom de manter ativado, porque isso te salvaria, mesmo no caso de você acessar um site clonado. Mas, em geral, se você tem comportamento do site, qualquer comportamento estranho, fique de olho, a maior parte das exchanges tem uma opção lá de congelar sua conta, caso você tenha anotado alguma coisa suspeita. Mas, sempre que você acessa, digitar o endereço, principalmente, se quiser colocar num favoritos, pra poder só clicar, evitar ficar clicando em link, quando alguém te envia link, acessa aqui, tomar cuidado com isso, olhar sempre o cadeadozinho, e, em geral, ficar prestando atenção. Um benefício, uma coisa que, hoje em dia, tem se popularizado um pouquinho mais, a gente tem esses softwares de administração de senhas, e aí ele tem a vantagem de ser senhas únicas, porque, como é ele que grava pra você, você não precisa ficar lembrando das senhas, você gera uma nova senha pra cada site, o que é bacana, porque se um dia hackearem um site e roubarem a sua senha dele, não vão acessar as suas outras contas, mas, como benefício adicional, tem o fato de que ele checa o endereço que você está acessando, pra poder preencher a senha pra você. Então, se você pegar um site que seja desses sites clonados, com endereço parecido, o seu gerenciador de senha vai detectar e não vai preencher a senha ali, e aí também é mais uma forma de você ficar atento e detectar que está num site que não é o que você queria estar. Sempre colocar no favoritos, tentar clicar no link do seu favoritos, em vez de buscar no Google, evitar sempre, ou digita o endereço, ou coloca salvo no favoritos e clica no link, e evitar sempre seguir link de outros sites, site de notícia, tem sempre um, a exchange não sei o que, e aí tem um link no nome, cuidado com esses links, porque de uma forma ou de outra pode ser um site que não seja confiável, e aí ele usa um link um pouquinho alterado pra poder te enganar e tentar roubar algum fundo. São as mesmas recomendações geradas para o acesso que mexa com o dinheiro, né, na internet. Muito legal. E pessoal, também dê uma olhadinha, pessoal, no vídeo que eu tenho no nosso canal no YouTube, Dash Dinheiro Digital, que são 10 dicas de segurança antes de começar a comprar e vender moeda digital. E uma das dicas que eu dou lá também, que é a dica bônus, é que eu aprendi uma vez, é uma dica super simples, que toda vez que você for fazer um login em qualquer tipo de site ou de banco ou do seu e-mail ou de uma exchange, pela primeira vez que você for digitar a sua senha, digita a sua senha errada propositalmente, porque se o site é clonado, ele vai aceitar aquela senha porque ele não sabe se aquela senha é certa ou não, ele só está ali tentando pegar a sua informação. Se o site for um site verdadeiro, ele automaticamente vai te dar ali que aquela sua senha está errada e como você acabou de digitar a senha propositalmente errada, você sabe que está tudo ok. Se é um site clonado, você digita a senha errada, ele vai aceitar, então você já tem que ficar esperto desde já. Legal, uma dica boa porque isso te ajuda num caso específico, porque, por exemplo, esse exemplo que você deu da Poloniex, o endereço era parecido, mas existem casos que se chamam DNS Poisoning que você digita o endereço correto, só que ele te leva para um outro site. Isso é uma falha que normalmente acontece ou num vírus no seu computador, mas às vezes o seu computador pode estar todo limpo e o ataque aconteceu no seu provedor de internet. E esse é um caso bem sério, muitos bancos sofrem com isso. Então, essa dica te salva desses casos. Mas, normalmente, também tem a questão do cadeado, ele não vai estar lá, verde, ou não vai estar com o nome certo. Então, fica de olho lá também, porque às vezes, mesmo digitando o endereço, você vai cair num site clonado, mas você se prestar atenção a todas essas dicas, olhar o cadeado ou digitar a senha errada, você não vai cair nesse problema. Você vai conseguir se safar aí se você tiver ligado e ficar de olho nessas dicas que a gente já passou. Muito legal, então, Diego. Mais uma vez, muito obrigado, pessoal. Lembrando que o link do site da Global Money Trade está na descrição desse vídeo e na versão do podcast, você pode baixar o podcast para escutar quando você está indo para o trabalho, no ônibus, no trem, no metrô, qualquer e-mail. Mais uma vez, obrigado, Diego, e até a próxima. Falou, Rodrigo. Falou, pessoal. Até mais. Você pode apoiar o nosso canal simplesmente curtindo, seguindo e também compartilhando os nossos vídeos. Siga a Dash Dinheiro Digital também no Facebook, Twitter, Instagram, o nosso podcast no SoundCloud e também no Steemit. Temos um grupo no Telegram e também no WhatsApp. a descrição está no link abaixo. Você também pode apoiar o canal Dash Dinheiro Digital financeiramente usando o código QR no final deste vídeo e não perca também os outros vídeos que temos disponível na nossa página. Mais uma vez, eu sou o Rodrigo Digital. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.